Olá, seja bem-vindo ao canal da Psiquiatria, educação de qualidade para a população. A entrevista agora é com a professora doutora Helena Calil, ela é médica psiquiatra e professora titulada Unifesp. Nós queremos saber da doutora Helena se existe tratamento para o transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem tratamento e o tratamento ideal de base é com os chamados estabilizadores de humor. Além disso, no manejo dos pacientes que têm transtorno bipolar, é muito importante a orientação psicossocial, acompanhamento para melhorar a adesão ao tratamento. Por quê? Com esse tratamento há possibilidade de estabilização do humor e a pessoa ter uma vida dentro dos padrões de normalidade. O não tratamento, doutora, pode ocasionar o que para a pessoa? A ausência do tratamento pode agravar a doença, levando a grandes prejuízos, tanto pela depressão quanto pela fase de mania, de euforia, cada uma por suas próprias características. E então isso pode ser evitado. Esse tratamento, ele normalmente é a curto prazo ou é a longo prazo? O tratamento é a longo prazo. Porque quando nós falamos em estabilização, eu poderia dizer assim, o erro mais comum que a gente vê na prática clínica, psiquiátrica, é a pessoa procura ajuda pela depressão. Começa o tratamento com um antidepressivo e tem uma virada da depressão para a mania. Muitas vezes, até psiquiatras não conseguem identificar a virada maníaca. E chama isso de uma reação, a melhora que a pessoa apresentou da depressão. Ok, doutora Helena, muito obrigado pelas informações. Este é o canal da psiquiatria com mais uma entrevista de qualidade. Compartilhe e divulgue porque a população precisa dessas informações. Obrigado.